E aí, plateia YouTube, que é tudo beleza? Bom, nesse vídeo vamos fazer aqui a continuação do telhado verde na casa contêiner. Acompanha! Então, turma, venceu a pessoal que comentou pra eu misturar tudo e jogar pra cima e foda-se. Até porque, na verdade, com a própria umidade da terra aquilo ali, aquele material que tá mais novo vai acabar se decompondo, né? Então, bora lá! Como é que eu tô fazendo a mistura aqui? A minha bitoneira não é muito grande, cabe só quatro balde desse. Então eu boto dois balde dois balde de cepilho e folha e também dois balde de terra. Só que aqui, como eu já contei eu já acho melhor até carregar na pá porque eu sei que quatro pá asada leve, média dessa, dá um balde, né? Então... Então eu venho aqui no esterco de galinha boto um bocadinho aqui, não dá pra botar muito porque isso aqui é até forte demais comprei também um pouco de adubo adubo e ureia também não dá pra botar muito, só um tantinho desse aí já ligo ela e jogo mais quatro pá asada dou uma misturadinha e já despejo tá bom assim, ó já sai bem misturado a terra cepilho e coisa aí já fica um misturadão só se eu fosse fazer isso aqui na pá eu tava ferrado porque eu ia ter que trazer o balde aqui misturar na enxada ah, ia dar bem mais trabalho no fim eu tenho a bitaneira e já uso ela, né? é isso aí, show! oh, tô quebrado só a dor o que eu tô fazendo aqui? essa terra que tava aqui na frente eu já fiz uma misturinha pra terminar o restinho lá em cima, né? então agora tem que fazer uma misturinha pra botar no telhado lá de trás só que é ruim de estar levando lá de um telhado pro outro então é preferível botar o gancho lá em cima, dessa parte lá e puxar daqui de baixo, né? daí pra ficar melhor eu vou fazer a mistura ali onde já tá aquela terra ali então eu, em vez de estar levando de carrinho de mão tem essa carretinha aberta aqui, ó e eu jogo aí uma enxada pra cima da carretinha desço de ré até ali, já é meio que a descida, né? ergo a carretinha e já fica fácil de descarregar a terra ali melhor do que tá carregando no carrinho de mão, né? imagina, foi 200 passadas já de terra aqui 200 passadas vai dar uma mistura aí de umas 30 bitoneradas 30 bitoneradas acho que dá com sobra naquele telhado lá ó, turma, então hoje botamos a terra aqui pra cima aqui, ó o Jaime veio hoje dá um alô aí, Jaime fazia tempo que vocês não viram o Jaime aqui, né? então, daí agora a gente já botou praticamente toda a terra ainda tem que fazer mais umas misturinhas mas eu me prestei a minha bitoneira pro meu tio agora tem que esperar a bitoneira voltar pra dar mais umas umas bitoneradas aí pra completar um pouquinho mais lá pra dar mais uma engrossadinha aqui mas vai ficar bom por hoje é isso bem, turma, tá um diazão daqueles tá, um bafo em qualquer lugar a chuva deve tá chegando aí olha enfim, tá aqui a terra aqui em cima quero mostrar pra vocês uma diferencinha entre a terra e onde tem aqui a lata que aqui tá exposto ao sol, né? vamos lá embaixo ver ó, aqui na terra tá morno, tá? olha aí, tá 40 graus aqui, ó tá morno mesmo a mais que a gente andou aqui em cima né? e a terra já veio meio seica pra cá não tava nem molhada então ela tá quente mas só vai ter eficiência térmica a hora que tiver a vegetação em cima ó, aqui assim é onde tá a lata 41, 42 graus e aqui onde tá a terra 37 é, 5 graus de diferença ainda tá morno aqui mas já tá bem melhor do que direto na lata, né? vamos ver o quarto aqui, ó o quarto também já tá aqui pra cima já tá tudo com terra ainda tá meio quente, tá? vou falar a verdade mas hoje tá um dia que tá tudo muito morno, né? ó, 35,7 tá tá morninho mas como eu falei não tem nenhum lugar onde esteja agradável a gente vai numa padaria vai em qualquer lugar a gente desce do carro já vem aquele aquele bapho na cara aquele calor, não tem? só pra mostrar um comparativo hoje pra vocês terem noção mais ou menos 34 graus deixa eu ver pelo celular aqui é, tá marcando aqui, ó 34 graus sensação deve ser bem mais porque tá um bapho nossa olha aí galera ontem já plantei as primeiras as primeiras plantinhas comprei duas bandejinhas lá na na floricultura não tinha muito e as bandejas estavam muito falhadas isso aqui é tudo as mudinhas que estavam mortas que estavam falhadas eu já joguei tudo aqui porque as bandejas era pra ter 64 cada bandeja e as duas bandejas junto não deu não deu isso deu menos eu reclamo naquela porque se bandeja assim tão falhada aí não dá, né o cara pagar foi 60 reais cada bandeja tá louco aí no fim paguei paguei por duas e veio só uma enfim já plantei as primeiras ali hoje eu vou comprar mais pra plantar mais aqui e é isso aqui cara é isso aí agora eu vou esperar ver se elas vão pegar bem aproveitei pra plantar agora porque essa semana vai dar vários dias de chuva né agora tá de sol mas no meio da tarde provavelmente vai chover de novo então a chuva vai ajudar a dar uma boa nutrida aqui e eu ainda tenho que fazer o sistema aqui pra pra regar né quando tiver uma semanada de de seca assim de estiagem tá botei a torneira aqui ó vou botar aqui um esguicho daquele pra pra regar essas coisas aqui e aqui aqui ficou o lado do quarto do Anthony ó o teto como é que ficou botei um separador de grama aqui ó e ali onde é perto da janela pra não ficar a planta ali pegando na na janela não ficar incomodando então eu botei mais dois sacos de de argila expandida pra ficar mais 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 grosso né ficou uns 10 centímetros ali mais ou menos de de argila aí já ficou bom dá uma olhada aí cara e eu acabei aliando cada vez mais que a gente começa de um jeito acabando terminando o outro era pra ter feito mais juntinho comprado mais uma bandeja mas tá bom assim ele vai daqui a pouco ele se alastra aí no fim sobrou algumas a mais eu botei umas no meio onde estava meio raliado tá aqui ó lá tá tudo pegadinho tá tudo verdinho bonitinho no primeiro dia que eu plantei no dia seguinte deu um solão daquele que é verão né então a terra aqui ela secou bem rápido secou bem rápido tá então o cara aqui tem que ficar de olho se der um dia de sol o cara já tem que chegar no final do dia e já regar aqui acabei viajando não coloquei tanta terra eu achei que tinha bastante mas no fim parece que ela baixou um pouco era pra ter subido até a altura pelo menos desse negócio aqui ó né mas agora já foi agora já o Jaime já acho que já não vem mais tá então tá bom vou deixar ela se alastrar aqui e até enquanto ela não fechar totalmente enquanto ela não fizer sombra na terra então o cara tem que ficar regando assim quando dá essas diagens aí depois que ela tiver a vegetação estiver fechada então a própria sombra dela vai segurar a umidade na terra claro que não vai segurar pra sempre mas o cara não pode deixar muito tempo sem molhar então eu comprei uns uns guichos vou botar alguns pontos aqui e vamos pegar ela como der beleza vamos ver se vamos ver se ela alastra bem rápido e é isso esse é o vídeo de hoje agradeço a todo mundo que acompanha aí aliás eu fiz agora uma página no Facebook agora de vídeos mais curtos então eu vou deixar aqui embaixo aqui o link aqui da página do Facebook então já segue lá já começa a curtir os vídeos lá começa a compartilhar pra dar uma força pra ver se nós consegue monetizar essa página do Facebook porque aqui o o YouTube tá tá acompanhando primeiro vamos ver o esguicho tradicional ele vai regar nessa parte redonda só então eu teria que nessa área toda aqui eu teria que botar pelo menos 4 aí o que acontece a parte que do cantinho fica seca porque ele como ele tá fazendo redondo e a parte do meio ele acaba desperdiçando água né então esse esguicho não é tão legal bom aqui no cano tem que furar só na parte de cima tá mas não exatamente em cima então tem que fazer um furo aqui e um furo aqui pra ele poder fazer o xeringo longe né não pode furar também de lado porque senão a água sai reto então aqui eu fiz esses dois risquinhos entre um risco e outro vai dar mais ou menos 17 18 milímetros e a distância desse teste aqui eu tinha feito mais ou menos 10 em 10 centímetros nesse aqui é demais então nesse aqui eu tô fazendo de 20 em 20 centímetros 20 20 20 então o furo dessa parte aqui é importante ele ficar bem retinho uma broca de 1,5 seguro prende ele com o risquinho bem pra cima e vem com uma broca bem retinha tira a rebarba é importante ficar o furo bem retinho porque se a gente vier meio de lado então a gente vai perceber que o esguicho o xeringo aqui vai sair vai sair torto então quanto mais retinho melhor bom além dessas duas linhas que eu faço aqui então eu tenho esse furo no meio também o bom não é fazer o furo pra cima senão ele vai esguichar só pra cima fazer um pouquinho puxado pro lado um pra lá e um pra cá mais ou menos um milímetro pra lá e um milímetro pra cá aí ele vai fazer o esguicho um pouco mais aberto e vai fazer o meio termo bom agora vamos ver isso aqui na prática vou botar sem cola mesmo já que o cano é tudo furado então não vai gerar pressão então bora 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 vim na prática agora não acredito não deu certo bom como brasileiro não desiste nunca então o que eu fiz agora vamos fazer um teste eu tapei um furo sim e um furo não pra diminuir a pressão pela metade vamos testar ligou é ainda não terceiro e último teste agora eu fechei dois e abri um de cada dois de cada três eu fechei dois é isso aí se não der certo agora esse vídeo não vai nem pro ar vamos ver ligou ó já deu uma expressão hein mas ainda assim não era o esperado é esse cano lá no meio não vai molhar até aqui fora um pedacinho de cano pequeno molhava só que esse aí já não deu certo teria que ser acho que metade disso aí já dava teste final agora se não der certo eu desisto vamos ver ligou agora ficou top cara ó tá vindo aqui em cima agora lá embaixo tudo o que eu tive que fazer agora eu desconectei aquela ponta lá então pra dar certo uma grande área assim não dá certo por causa da pressão não é o suficiente claro que a minha pressão aqui é mediana não é aquela pressão boa também não é aquela pressão fraquinha mas se eu colocar dois sistemas botar em duas torneiras aqui digamos eu ligo a primeira metade e depois o restante daí dá certo bom eu fiz vários testes aqui com esses furinhos o primeiro foi esse aqui com vários furinhos cerca de 2 em 2 centímetros aconteceu que perdeu pressão demais água caiu perto caiu bem pouquinho então tem que fazer um furo bem longe depois eu fiz com 10 depois fiz com 20 depois fiz com 40 então vamos lá eu vou fazer os furinhos de 60 em 60 centímetros para fazer o risquinho aqui eu deixo o cano prendo aqui deixo o cano com a parte do risco exatamente para cima eu venho com o lápis bem afiado e passo ele assim de lado como ele está bem afiado dá para passar o grafite de lado então o risco sai bem alinhadinho bem em cima boa hora da verdade vamos ver se esse troço funcionou se ele estiver meio ruim de parar reto assim se ele estiver meio de lado meio de lado meio puxando pode cortar uma madeirinha dois cortezinhos para encaixar com pressão posicionar ele e deixar melhor paradinho ou se a vegetação estiver muito alta bota uma madeira mais alta e bota ele aqui no alto no caso se a vegetação estiver alta ela vai ficar batendo na folha e não vai espalhar como deveria bom então para concluir esse vídeo o que eu fiz aqui eu acabei colocando fazendo em duas partes eu rego essa parte de cá e depois eu rego a parte de lá porque um cano inteiro era área grande demais e acabava perdendo pressão por causa dos furos ligo a metade ela rega tudo bem e depois eu rego o outro lado se eu abrir mais a torneira ela vai até passar então eu tenho que abrir e controlar na torneira para ela ficar bom e a terceira parte abro aqui fechou esse aqui que eu já fiz 60, 60 centímetros os furinhos então deu certo então aqui eu controlo abro mais ou fecho menos a torneira aqui então dá para regular a pressão aqui a distância que eu quero molhar só o necessário nosso regador está testado e está aprovado e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.